Estamos de volta e agora você fica com as dicas e truques de Joyce Stella. Hoje eu vou dar uma dica que pode parecer fácil, mas muita gente tem dúvida na hora de arrumar uma mesa de centro. Separei umas imagens bem legais que vi na internet para mostrar a vocês. Vamos conferir? Escolha sempre um livro ou mais livros de capa dura com obras de arte ou fotografias que o convidado possa apreciar enquanto visita sua casa. Aposte também em arranjos com vegetação ou flores. Isso humaniza o ambiente. Coloque também adornos na cor que você elegeu para decorar sua sala. Não escolha peças muito altas e volumosas para não atrapalhar visualmente a interação das pessoas. Eu sou Joyce Stella, arquiteta e vou ficando por aqui. Agora você aproveita as dicas e truques e transforme seu ambiente. Obrigada Joyce. Na próxima semana a gente espera você aqui de novo para uma dica de decoração. Tem muita novidade chegando na HTS Automação. Por isso eu não perdi a oportunidade e convidei mais uma vez o empresário Fábio Rodrigues para participar do quadro Momento Mix que você assiste agora. Olá! O Momento Mix de hoje está muito especial. A gente vai levar para você novidades do mundo da tecnologia. Para isso eu converso com o Fábio Rodrigues da HTS Áudio e Vídeo. Fábio, tudo bom? Tudo bom, Renata? Bacana. É sempre um prazer te receber aqui porque eu sei que você sempre traz para a gente novidades desse mundo. Falando mais sobre isso, eu sei que você fez uma viagem recente aos Estados Unidos. Visitou fornecedores por lá, não é mesmo? Exatamente. Semana passada estive nos Estados Unidos e fui buscar novidades para trazer para o mercado cotidiano. Estive reuniando com alguns tornecedores, alguns fabricantes e trouxemos algumas novidades aqui para o mercado. Fábio, dá um exemplo para a gente, por favor. Então, um dos exemplos que a gente teria aqui seria essa caixa de som aqui. É uma caixa de embutir que você pode usar para fazer sonorização de ambientes, fazer um sistema surround, um sistema de room theater. E a grande vantagem dela é que ela é um corte circular, redondo, só que ela vai fugir do conceito tradicional de ter aquela borda grande em volta dela, né? É só a gente pegar o grill que a gente coloca aqui, ele é com o imã e aqui você já está com a caixa pronta, sem aquela borda em volta. E um dia, se você precisar trocar esse grill, quiser colocar um quadrado, é só retirar ele e colocar o grill quadrado. Você não vai precisar trocar o alto-falante para colocar um modelo quadrado dentro de casa. Isso seria uma das novidades que nós estamos trazendo. Isso é muito interessante porque a gente, quanto arquiteto, tenta sempre fazer um forro mais minimalista, né? E a gente sempre tenta esconder as lâmpadas, as caixas de som. Então, é incrível como uma borda faz muita diferença, né? Exatamente. Isso aqui também é um conceito mundial. No passado, eu estive numa feira e todos os estandes que você ia, todos os fabricantes, eles estavam investindo muito no conceito de caixa de embutir. E utilizando já esse sistema sem borda, que vai te trazer um ambiente mais clean dentro de casa, um ambiente que deixa essa caixa de som mais escondida. E com relação aos tamanhos, a gente fica preso a esse tamanho redondo ou quadrado ou não? Com relação ao tamanho, o que vai determinar o tamanho vai ser o tamanho da sala e a potência e o que o cliente está querendo levar para dentro de casa. Isso que vai determinar o tamanho que a gente vai colocar da caixa. Significa então que o quão menor for, menor também será a potência, né? Não necessariamente. Temos caixas menores que têm uma potência considerável. Isso vai variar de acordo com o projeto. Fábio, e esse aparelho aqui ao meu lado? Tem um design tão arrojado. O que você pode falar dele para a gente, por gentileza? Ele é uma dockstation, Renata. E qual a diferença? É igual a todas que estão no mercado? Não, a grande diferença dessa dockstation que a gente está trazendo é que ela tem integração com a rede Wi-Fi. Então eu posso colocá-la no cômodo, ligá-la na rede Wi-Fi de casa, transmitir músicas para ela via smartphone ou tablet. Posso utilizar um aplicativo, comandá-la, ter acesso a sistemas de rádio online. E além de você colocar o... fazer o uso básico dela, que é você plugar o celular ou um iPod nela e ela reproduzir as músicas. Você consegue sincronizar, utilizar várias ao mesmo tempo? Você consegue colocar, vamos supor, uma em cada ambiente e através do aplicativo você nomear cada uma. E a partir do momento que você quiser utilizar elas, você seleciona o ambiente que você quer e ativa ela e começa a utilizar a caixa. Significa então, se eu estiver na sala e três equipamentos distribuídos nos quartos, eu posso comandar os três do mesmo celular que estiver na minha mão. Exatamente, Renata. Então vamos supor, você está na sala e você pega o seu smartphone, você seleciona o ambiente que você quer controlar, vamos supor, o quarto. Selecionei a dockstation do quarto. A partir desse momento eu já consigo selecionar uma música ou pegar uma rádio online e colocar já para tocar nessa dockstation que está no quarto. Com relação ao som? É uma dockstation que vai trazer um som bem agradável, com médio, graves e agudos, bem preciosos, que vai trazer um som bem gostoso para o ambiente. Vamos demonstrar? Com certeza, vamos lá. Olha só, ele levantando o som. Muito bom o som. E é ideal para aquele cliente que não quer fazer uma reforma também, né? Exatamente. Nós atendemos todos os níveis de projeto. Então a gente tem uma caixa de embutir para os clientes que estiverem em reforma, como também temos a possibilidade de levar um som com qualidade sem ter que fazer reforma nenhuma dentro de casa. Fábio, então para finalizar, você faz um convite então ao nosso telespectador? Convido ao nosso telespectador para dar uma passadinha na HTS e ter uma demonstração pessoalmente desse produto e conhecer as novidades que nós estamos trazendo. Obrigada, Fábio. De nada, Renata. Eu sou Renata Massa, trazendo o que é de mais exclusivo em arquitetura e interiores no Rio Grande do Norte para você. A HTS, como sempre, dá um show de modernidade. A loja oferece as melhores soluções em áudio, vídeo e automação. É hora do nosso último intervalo. Depois dos comerciais, conheça uma pousada super charmosa localizada na praia de Porto de Galinhas. Confira todos os detalhes na reportagem especial do jornalista Alberto Medeiros. Não perca!